A terra dos Nauas é em Rio Branco, do Angra é capital Saudade do Niante, só em Maceió E souber transbordar de tanto Amazonas, cidade, minha vida e imagem tão linda que meu Deus criou Samba da Bahia, Samba da Bahia, Samba da Bahia O mundo tem que ter um cearense, tem, tem, tem O Ceará que passou, mas tem muito tempo O homem que sabe o que é E se apaixona por hoje com minha amada goiana Com as estrelas da cidade verde, linda Cuiabá Certa noite em Campo Grande, eu ganhei a maior trepada com a limpa Se as flores levassem recado Basta olhar pro horizonte, pra uma nova esperança disponível Basta transamazão, sul do Pará Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar A cara desse povo Ah, se você me matar Ai, se eu te pego Em Pernambuco tudo é diferente Como é burro aquela gente, quem vai lá não quer voltar No meu coração, isso foi A novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela Era tradição, meu pai era um gaúcho Quem não era belo, mas mesmo assim Havia a mim Copala, riluco, rola, equilara Basta carraba e pau, bem na rua Daré, vira, mutába Sou pedra pintada Sou em primeiro, o penal Lá por Santa Catarina Vida, atenciosa E trouxe a liberdade Para o nosso povo A mulher Toda arregaçada Não podia nem sentar Quando vi aquilo Fiquei assustado Lula é o cara O cara é o nula O que é que há Desse lugar não quero mais sair Solte o corpo e vem dançar Corró em Tocantina A gente tem que... Gracias por ver o vídeo Suscríbete a esta canal